Eu sou super grato De poder estar trabalhando com essa parada É muito doido De conseguir ter acessado Por isso que eu acho que é muito importante Que a arte Ela atinja Essas pessoas Consiga chegar Na quebrada Em todos os espaços Porque a pessoa que tem contato O indivíduo com a arte Vai pra muito longe Eu fico só imaginando aquele Emotion do Whatsapp A cabeça explodindo É demais Até porque Se a gente for Parar pra pensar Em questão de datamento A arte é muito mais Tipo assim Vendo no contexto visual É muito mais antigo Que muita coisa Vamos dar um exemplo Uma pegada de dinossauro Pra mim já é uma arte Um fóssil daquele lá Com a parada Uma caverna Que os caras pichavam lá Os homens das cavernas Mandavam os pichadão cabuloso Da caçada deles Entendeu? Então a galera que brisa Nisso aí O porquê daquilo ali Qual que é a necessidade Daquela expressão Por quê? Seria um registro? O que seria? Então Aí que tá a questão Se é uma questão Ritualística Tá ligado? De projeção mesmo De fazer aquilo De algo que deseja Entender o que aquilo Vai te levar Essa parte Eu nunca tinha viajado Então O louco é isso Tipo assim Ah, você vai Desenhar lá um mamute Com sua bíblia Não é, mano? Sei lá Um trem É Ou algo que vai te trazer Você faz uma projeção Entendi Sabe aquele bagulho De cocriação Que você fica imaginando Imaginando Ele leva pro visual Ele pinta o bagulho Lá Pinta o mamute Com um lance ritualístico Um lance de gerar Essa energia Pra achar o mamute Pra melhorar O bagulho O lance dele Na caixa Às vezes até pinta Com o sangue do animal Ali Tem todo um ritual Toda uma mana dele Que ele projeta ali Uma essência De ré Pro bagulho vir É, mano É igual quando você faz Brujeria Macumba Chama quem quiser trabalho Tem muito de você ali Total Eu tava brisando Escutando o Baiana System E Pesado Sobre esse lance Da macumba Tá ligado Eu tava brisando Total nessa parada Porque tipo assim Pegar questões elementares Tá ligado E dotar elas de energia E conseguir gerar Essa parada É muito louco Entendeu Mas de onde você acha Que vem essa referência Da galera Se Tipo Essa referência inteira Da questão Dessas religiosas De onde você acha Que surgiu essa parada Como que a galera Teve a ideia Nossa galera Isso aqui a gente tem Que reverenciar Isso aqui não Isso aqui não Mano Eu acho Eu acho que tipo assim A gente tá conversando Sobre um bagulho Elementar Sobre a vida E que é muito profundo Mas é entender As potencialidades Que existem nessa matéria Saco Tá ligado Existe Uma potencialidade energética Dentro do pet coelho Existe na ruda No sal grosso E etc E o ser humano Aplicar energia Sobre essas matérias E conseguir manipular Aquela parada E criar algo Tá ligado Isso eu acho Uma piração O que a gente escutou Já a tarde inteira Baiana System Foi uma parada De um cara Dando tipo Essas ideias Tá ligado Sobre essas questões Energéticas Inclusive foi até A Sheila Que mandou pra gente Que a gente tava escutando Mano Ele Dando esse mesmo papo Que você tá falando Saco Tipo A questão da oração Tem alguém no hospital Tem alguém numa mesa de hospital Na máquina de hospital Tá ligado Junta aquela galera em volta ali E emana aquela mesma energia Pra pessoa melhorar Saco Sim E de forma Aquela energia ali Dá certo Saco N casos aí Que você vê Que a pessoa melhora do nada Nem os médicos Não explicam A dança da chuva Indígena A dança da chuva É o mesmo processo Tá ligado Manipular o tempo ali Emanando uma energia Uma energia Sim Porque de forma funciona O universo é energia O universo é só energia Total mano E eu tenho brisado bastante Sobre essas relações Sabe Essas construções De manipulação de materiais E isso gerar uma energia Que cria algo Tá ligado Briso bastante nisso Alquimia Alquimia Total Eu tenho brisado bastante Sobre a vida em si Tá ligado A existência O que nós vamos O que é certo É que a gente vai morrer A gente vai vivenciar Essa parada Isso é muito louco Às vezes dói Tem um grande problema Com isso Com a aceitação É a única certeza Da vida É a única certeza É a única certeza E o louco É entender A gente olhar Para essa Para essa nossa realidade Ou Sei lá O que se mostra Como realidade Sim Isso que eu te perguntava O que é a realidade Para você Sim O que seria a realidade Para você Defina a realidade Na visão de um artista Porra Realidade Cara Eu acho que são Isso é difícil Você foi uma boa Arma do mesmo Da parada Mas tipo Posso te passar uma visão Para você ter uma referência Do que seria Uma realidade Para mim Para mim Tudo que é real Seria algo Apalpável Algo sensorial Algo que você consegue tocar Algo que você consegue ouvir Algo que você consegue enxergar Tipo Eu briso essas paradas Mas o louco É que cada um Vai ter uma relação Diferente Com essas paradas Sim Porque já entra A questão do mundo Espiritual Dimensões Por isso que está A potencialidade De tudo isso Existe Eu acredito Nessa questão Da existência Sabe Da subjetividade Cada um Cada um vai viver Cada um vai ter Uma vivência Uma visão Aqui Tá ligado Cada um A gente pode experienciar Igual A gente está tendo Essa experiência aqui Todos juntos Tá ligado Sim Mas Saindo daqui A gente vai para outra realidade Que você não faz parte Da minha realidade Tá ligado De voltar Para o meu núcleo familiar E ter relação Com os meus pais Ter relação Com a minha família E tudo mais Tá ligado Sim E isso cria Uma realidade Para mim Que você não está Nem ligado Sim Da forma que é Nem imagina Não tem nem uma mínima ideia Mínima ideia De como é Então tipo assim Eu acho que isso Que eleva também Cada trabalho Tem a sua potencialidade Cada ser individual Ali em si No caso Total Somos seres únicos Entendeu Tipo assim O meu risco Não vai ser o mesmo Do seu Tá ligado Ele vai ser carregado De De outras vivências Que você não teve contato Que eu tive E que não é Também Menos Do que a outra Tá ligado Então tipo assim O errado também Total Essa questão do errado E do certo Também é uma questão Bem maior Do bem e do mal Então tipo assim Questões existenciais Existenciais Mas eu acho Que nós vamos parar Mas eu acho massa Esse papo Porque tipo Nessa idade Que a gente tá Dos 25 ao 30 Eu não sei Se é só comigo Me corrijam Se eu estiver errado Vocês estão na mesa Comigo E a galera do chat Também Mas nessa idade É onde bate mais As crises existenciais Tá ligado Mano O que eu vou fazer Da minha vida O que eu tô fazendo Aqui Qual que é a minha missão O que eu tenho que fazer Tá ligado Ih, brisou É mano É sempre essa mano É total mano De onde viemos Pra onde nós vamos E é uma época decisiva Então assim Você fica naquela E não pode vacilar Não pode Então a ideia É viver Viver mano Cuidar do corpo Da mente Com certeza Plantar uma árvore Beber água Beber água Se hidratar Faça um filho Faça um filho Então